A Mariana está aqui, a gente até estava discutindo esse aumento injustificável do etanol, mas ontem ela participou com a gente mostrando como as pessoas têm buscado alternativas para conseguir sobreviver em meio a tantos e tantos aumentos. Aí foram várias e várias cenas que nós recebemos aqui, inclusive de um homem-aranha fazendo malabarismo no semáforo e a nossa interatividade é tão gratificante, né Mariana? Porque aí nós continuamos recebendo aqui vídeos, participações de telespectadores, relatando também como estão driblando toda essa crise. Sim, com certeza. O pessoal já começou a contar os seus testemunhos do que estão fazendo, né? Mandando inclusive vídeo. Eu falo que o pessoal, o telespectador do Jornal do Meio Dia já virou profissional aqui. Eles já gravam, já mandam para a gente gravar na horizontal. Agora você estava falando desse negócio do combustível, por exemplo, eu fui essa semana para Anápolis, daqui para Anápolis a gente consegue achar álcool a R$ 4,59, R$ 4,65, R$ 4,63, enquanto aqui em Goiânia R$ 4,89, R$ 4,90 já. Olha, eu abasteci do álcool em Anápolis de R$ 4,07 durante um mês. Isso tem 30, 40 dias atrás. E foi assim durante os próximos 30 dias. E a gente não consegue entender essa diferença, né? Mas aí então a Luciana estava falando desses flagrantes, vocês mandaram para a gente, é sensacional. Sensacional. Continue mandando pelo nosso WhatsApp. Vamos acompanhar agora o flagrante ou o registro, né? De hoje é desse telespectador aqui, ó. Ele mandou, ele é jardineiro, certo? E aí ele está fazendo o trabalho dele, né? Ele falou assim, ó, estou incrementando ainda mais meu serviço de jardinagem, está aí roçando o mato alto na casa do cliente. Mas eu achei muito interessante é que antes ele utilizava o carro para poder fazer esse trajeto para ir de cliente, conseguir clientes. Agora, ele disse, mandou no nosso WhatsApp, que ele está indo de bicicleta para economizar o combustível. E pegando isso daí como bico, né? Porque não é a função principal dele. Ele mandou um trechinho, inclusive, do trabalho dele. Vamos ouvir. A forma dele, então, de conseguir ganhar um dinheiro extra... Ou a bike dele. Ou a bike dele, está aí a bike, está vendo? Ele falou assim, ó, combustível não está dando. Então, vou de bicicleta mesmo, mandou aqui, ó, está vendo? É o Edilson, jardineiro. Tem que andar de bicicleta porque a gasolina está muito difícil. E ele estava acompanhando o Jornal do Meio Dia, porque imediatamente ele mandou o vídeo colocando aqui. Eu encontrei um jeitinho de driblar as contas e arrumar mais um dinheiro, que era o assunto de ontem aqui. Com certeza. E aí, mais gente mandou flagrantes aqui para a gente. Vamos para o nosso próximo registro. Esse registro de uma telespectadora também do Jornal do Meio Dia, o que ela fez? Ela sabia fazer crochê, então, fez e registrou para a gente o trabalho dela. Vamos dar uma olhada. Para pagar as dívidas aqui de casa, o jeito foi aprender a fazer crochê e vender. Assim, consigo pagar água, luz e ajudar na despesa, pagar um gás, uma coisa ou outra. Mesmo com dificuldades, eu consegui. E a Adriana está de parabéns. Eu ia falar isso agora, eu falei assim, olha, estou precisando de uns tapetes desses, mando contato para ele. E ela tem uma voz bonita. Não é? É, Adriana, parabéns. E aprendeu a fazer crochê para poder incrementar, ajudar a pagar as contas de casa. Parabéns, viu, Adriana, por esse incentivo aí para a sua família, né? E manda o contato para a gente que a gente vai divulgar, né? Tapetes. Exatamente. Aqui, ó, mais outra. Boa tarde, estou trabalhando como operadora de caixa e estou fazendo faxina no dia a dia na minha folga. E recebo R$ 350,00 de pensão para os meus filhos, porque só um salário mínimo não dá, ela mora de aluguel. Ou seja, ela tem carteira assinada, trabalha como operadora de caixa, mas nas folgas vai fazer faxina para incrementar, porque o salário não está dando. É, tem sido. Essa saída é para muita gente, né? Está insuportável, aumento dos combustíveis. Mostramos ontem também, relembrando aqui, né? O motorista de Uber, que aproveita a presença aí dos passageiros para vender Trident, House, Mentos, coloca inclusive os valores e tudo isso porque ele faz questão de priorizar a educação do filho. Ele quer um dinheiro extra para conseguir manter o filho na escola. Tá ok, é isso. E você, se tiver mais algum registro, manda para a gente, 985197000, você vai aparecer aqui. Esses registros foram de ontem, que nós mostramos, artistas, artistas circenses, músicos, como esse que estava ali perto do Parque Areião, está vendo? Fazendo essa apresentação, esses artistas circenses maravilhosos, que inclusive com a pandemia sofreram muito também, né? Muito, muito. Com tudo fechado. E aí, é claro, eles tiveram mais ainda que ir para as ruas para conseguir dinheiro, né? Tem o da Embaixadinha, seu amigo, Lucílio? Exatamente. Parceiro de Embaixadinha. Melhor que esse não, mas melhor que o Arthur Magalhães, hein Arthur? Desafio ao vivo. Olha o Maranha aí, esse aí que é o Maranhão. Esse é o Miranha, é o Miranha, como diz o povo, que inclusive incentivou o motociclista. Já começou também. O brasileiro é artista mesmo. O brasileiro sempre se dando essa oportunidade de incrementar e de passar por cima das dificuldades para conseguir viver, sobreviver. É o nosso malabarismo do dia a dia, né? Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Valeu, valeu, Mariana.